Hoje acordei mais cedo Acordei com aquele medo De não sermos mais Não sermos nós Hoje descobri segredos Escondidos no teu cheiro Pra ficar em paz Pra ficarmos sós A vida ensina a ser capaz De viver bem, viver mais Assumo os meus erros Sem voltar atrás Pra me fazer feliz Tá tudo fora de lugar Já não quero mais em mim Ah, no teu filme Quero ser o rapaz O beijo no final me diz Pra ficar tudo bem Pra ficar tudo bem Hoje acordei mais cedo Acordei com aquele medo De não sermos mais Não sermos nós Se voltar atrás Pra me fazer feliz Tá tudo fora de lugar Ah, não caindo mais em mim Ah, no teu filme Quero ser o rapaz Do beijo no final me diz Pra ficar tudo bem Mas fica tudo bem Tchau Tchau Tchau